Esse aí é o meu mano DJ Novato, prepara o capacete Copiou? Penda atenção que o bagulho é doido, tratamento especial Vou foder teu batalhão, cara, quer a piroca de metal Vou foder teu batalhão, cara, quer a piroca de metal Vou foder teu batalhão, cara, quer a piroca de metal Quer a piroca de metal Quer a piroca de metal Vou foder teu batalhão, cara, quer a piroca de metal Vem pra cá, vamo pro pego Hoje quando dá o segredo Vou descontar o segredo Vem pra cá, vamo com o pego Vou descontar o segredo Esse aí é meu mano DJ Novato Prepara o capacete Copiou? Ah, 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 ah Perda atenção que o bagulho é doido, tratamento especial Vou foder teu batalhão, raque é a piroca de metal Vou foder teu batalhão, raque é a piroca de metal Vou foder teu batalhão, raque é a piroca de metal Vem pra cá, vamo com o pego Vem pra cá, vamo pro pego Hoje quando tá o segredo Hoje quando tá o segredo Hoje quando tá o segredo Vem pra cá Vamo pro pego Hoje quando tá o segredo 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 Esse aí é o Luan do J Novato Prepara o capacete Esse É o noite nos vares do Mandelão Mandelão Mandelão